Estamos aqui, eu e a Mestra Tala, para desejar a você um Feliz Natal. Em um ano 2019 repleto de saúde, com bênçãos de paz, união e muita amizade. Bênçãos de Mãe Ansan Guerreira, Pai Xangô da Justiça, Senhor Ogum Rompeferro e todos os orixás da nossa Umbanda Sagrada Divina do Pai Oxalá. A todos os irmãos de todos os credos, o meu axé. Mil beijos.